Bom, estou muito feliz de estar voltando, depois de dois meses parado sem treinar. Graças a Deus eu estou treinando bem também durante a semana aí, para poder estar à disposição do treinador. E a lateral esquerda e direita, enfim, as duas laterais, sofrendo bastante com lesões aí na temporada. Sim, são muitos jogos, e daí, consequentemente, os jogadores acabam se lesionando, que é normal do futebol, e a gente tem um grupo bom, um grupo grande, e tem que estar todo mundo preparado para quando o professor pedir, a gente está à disposição para poder jogar e fazer uma boa atuação. E agora, um jogo decisivo contra o Amazonas, eita, não é em Brusque ainda, mas é em casa, o torcedor está mais do que convidado para esse jogo decisivo. Por enquanto, não é aqui na nossa casa, mas o nosso time trabalhou durante a semana, vai ser um jogo difícil, é um campeonato muito difícil, temos certeza que a gente vai sair com um resultado positivo, e conto com a torcida de todos.